Jumpe 1.6 diesel, fazendo a revisão da substituição da correia dentada. Aqui o kit de ferramentas especiais para substituição, o manualzinho para a substituição da correia. Aqui o kit da correia dentada com os rolamentos, tem o rolamento guia, rolamento tensor. A correia nova, já vem com a bomba d'água junto, que precisa ser substituída, a juntinha da bomba d'água. E aqui o Everson já começou o trabalho, pode continuar o Everson. Já continuou o trabalho aqui para substituir, soltar polia e fazer todo o trabalho da revisão da troca da correia dentada da Jumpe 1.6 diesel. E aí amigo, como é que anda a revisão da sua Jumpe, da sua expert e da sua escudo? Correia dentada em dia? Se não tiver, vem conhecer a PortoVans, nosso pacote de manutenção de substituição da correia dentada.